Os técnicos fiscais estaduais da Agência de Defesa Agropecuária, da ADAP, realizaram nos últimos dois dias, segunda e terça-feira, o curso de pilotagem de drones. A ação foi feita em parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí, o CREA Piauí, que concedeu a capacitação que visa a qualificação dos profissionais para a melhoria das ações de defesa agropecuária do Estado. Nesse primeiro treinamento foi montada uma turma com 12 alunos, sendo 10 engenheiros agrônomos e 2 médicos, veterinários que atuam nos municípios de Corrente, Ribeiro, Gonçalves, Uruçuí, Parnaíba, Valença e a cidade de Terezina. A iniciativa representa parte das ações realizadas pela Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, a SADA, para a implantação de novas tecnologias que ajudam a modernizar as atividades de monitoramento, fiscalização e defesa da agropecuária do Estado do Piauí. Essa modernização desses serviços, isso coloca com que haja um investimento, o Estado conseguiu adquirir dois drones que já passaram ainda a fase de licitação e estão apenas aguardando a liberação do Ministério da Agricultura para a aquisição desses equipamentos que serão utilizados em serviços, tanto da área animal quanto da área vegetal. A utilização desses equipamentos proporcionará um trabalho mais eficiente e preciso, contribuindo para a melhoria da defesa sanitária, fiscalização adequada da produção agropecuária, além da preservação do meio ambiente, já que os técnicos poderão ter o maior controle e precisarão das áreas mais produtivas. Essa parceria entre as instituições também foi enaltecida por parte das autoridades, do secretário Fábio Abreu, do presidente do CRE, Ulisses Filho, que destaca o melhoramento do trabalho, executados pelos técnicos que atuam nessas regiões. O treinamento agora representa um passo importante para o aprimoramento das atividades nessas áreas em que esses técnicos atuam. Há também aí, esses equipamentos vão ajudar na coleta de informações de maneira mais rápida e precisa, a custo menor desses métodos mais tradicionais, e eles podem ser usados para monitorar áreas agrícolas, identificar doenças e pragas e medir a produtividade das lavouras em outras aplicações. Isso é um avanço, e aí a gente percebe que é uma linguagem do governo atual, investir na tecnologia para que consigam ter o aprimoramento dos trabalhos que são realizados pelos servidores do estado do Piauí. E aí, a gente olhando para outros mercados, para outros produtores e para outros estados que são referências no setor do agro, a gente percebe que o Piauí busca se igualar conjunto com esses estados, porque o uso da tecnologia de drones nas lavouras já são usados em alguns estados. E aí, o Piauí corre contra o tempo para tentar se adequar da melhor forma possível e oferecer tecnologia, rapidez para os técnicos que fazem todo o monitoramento do setor agrícola do estado do Piauí. E aí, o Piauí. E aí, o Piauí.